O que você faria com um milhão de dólares? Faria várias coisas, faria um empreendimento do meu curso ou a base da experiência que eu tenho de coisas que eu faço. Ah, pai, isso não é pergunta. Compro já uma casa, um Porsche, boa de bota, boa de sapato e... Investia para até mais um milhão. Hum, um milhão de dólares. Viajaria, comprava um carro, abria empreendimentos, comprava um monte de roupa. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo Eu na Rua, no canal do Batista Miranda. Estão surpresos porque estão a ver um novo apresentador. Eu sou o Eugênio César, estarei convosco várias vezes neste canal, no quadro Eu na Rua. Sigam lá para o vídeo, vamos embora. Olá, boa tarde. Boa tarde, senhor. Desculpe, como é que te chamas? Carlos Pilar. Oscar. Sou Lourenço Coaça. Eugênio Xavier. Flora. Raquel Jacqueline Manteiro. Jasna. Cláudio Ferreira. Olá, estamos aqui a fazer uma pergunta. O que é que você faria com um milhão de dólares? O que eu faria com um milhão de dólares? Exato. Investia para até mais um milhão. Mais um milhão? Ou mais cinco milhões. Investia para conseguir mais. Ah é? O que é que você faria com um milhão de dólares? Faria várias coisas. Faria um empreendimento do meu curso ou a base da experiência que eu tenho, de coisas que eu faço. E outras coisas, se restasse, fazeria um negócio para me meter numa finança estável, para continuar a viver uma vida estável. Um milhão de dólares é muito dinheiro também, quer dizer, saber gerir e saber como fazer a gestão de um certo valor, para ter aquele certo valor sempre. O que é que você faria com um milhão de dólares? Hum, um milhão de dólares. Hum, um milhão de dólares. Hum, um milhão de dólares. Viajaria, comprava um carro, abria empreendimentos, comprava um monte de roupa, com fones novos. Uau! E apostava mais na minha carreira. Com um milhão de dólares. Sim. Caso eu tivesse um milhão de dólares. Sim, caso eu tivesse um milhão de dólares assim, irmão, o que você faria? Eu, pessoalmente, tendo um milhão de dólares, talvez, pensaria em organizar a minha vida, olhar para a minha família, quer dizer, agradar os meus prazeres, mas devia organizar a minha vida própria a partir da minha família. Ok. E esse é organizar a tua vida, tipo, de que forma, né? Organizar agora, o que você vai fazer para organizar a tua vida? Minha primeira fase é procurar um trabalho. Estava, um trabalho, garantir um trabalho para mim próprio, depois, organizar a minha casa. Nesse caso, comprasse uma mansão, um carrão de luxo? Não. Antes disso, não. Antes disso, não. Ao menos conseguiria uma casa para viver. Mais tarde, conseguiria o melhor. Ok. Então, uma casa estável? Sim, sim. Que é para estarmos seguros? Uma habitação primeira. Uma vez. Uma primeira fase é uma habitação. Tá, tá bom. Sim, sim. Além disso, não fazia mais nada? Além disso, não faria mais outra coisa. O que você faria com um milhão de dólares? Provavelmente, iria estudar para a faculdade que eu queria. Ok. Então, quer dizer que irias investir para o teu futuro? Sim. Para obter o conhecimento? Sim. E além disso, o que você faria? Não, eu penso que só. O que vocês fariam com um milhão de dólares? Ah, pai. Isso não é pergunta. Comprou já uma casa, um Porsche, boa de bota, boa de sapato, boa de skinny, boa de roupa. Se já estou numa. E você? Primeira coisa, ajudaria os impossibilitados. Depois. Depois, compraria qualquer coisa para mim. E você? Um iPhone X, tá vendo? Boa de botas. Na hora de jogar. Sim. Tu sabes. Depois, o resto da minha mãe. Quer dizer, então, com esse todo o dinheiro, você só comprava isso, não fazia nenhum investimento? Não. Eu comprava uma casa, depois construí a outra. Para lugares. Assim, um... Para dinheiro, mãe. Com um Porsche, assim, para fazer no meu convite. Tu sabes. Outra para lugares. Sou aluguel já 500 mil, todos os meses, tá no quê? No banco. Básico. Então, quer dizer, com esse dinheiro você só curtir? Ai, todos os dias são sete. Ai, todos os dias são sete. Ai, todos os dias são sete. Tipo, quais são os problemas que você teria, assim, que é para fazer? Para fazer? Sei lá, abrir uma empresa. Uma empresa? Empresa de quê? Uma empresa, talvez uma empresa de seguros, porque empresa de seguros fiéis em Angola é algo que quase não se vê. Então, se eu criasse uma empresa de seguro que fosse fiel com os seus serviços, acho que renderia muito. E se fosse para abrir uma empresa com esse dinheiro, qual tipo de empresa você abriria? Abriria, vamos, de informática. Eu, como sou apaixonado pela informática, tudo o que tem a ver com computador e máquinas impressoras é o meu sonho. Abriria uma empresa de reparações de máquinas e computadores. Real, é isso que eu quero. Ok. Olha que aqui em Angola já temos pessoas com planos edificados para ter diversas empresas. Então, quer dizer que se o nosso mano aqui trabalhar mais um pouco, vai abrir uma empresa. E já vai empregar, já vai ajudar muito no nosso país. Olha lá, ela apostava na sua carreira, fazia montões de compras e muito mais. O que tipo de carreira gostaria de seguir? Eu canto, sou cantora. Oh, és cantora. Então, quer dizer que com muito dinheiro terias muitos, muitos sons a lançar? Também. Ok, ok. Também. Ok, então, olha, muito obrigado. Gostaria de dizer, tipo, com esses sons que você pretende cantar, que tipo de, que estilo de música você canta? R&B, jazz. Ok. E com esse dinheiro, achas que te possibilita estar ativa no mercado? Podes querer. Podes esconder um pouquinho, um pouquinho da música que você já sabe. Hoje eu olho para ti e já não vejo a mesma pessoa. Tás frio e diferente, nem olhas para mim. Finges que estou nem aí para ti. Queria saber se o meu beijo não tem o mesmo meu. Quero recomeçar de onde a gente parou. E realizar tudo o que a gente sonhou. Então, o vídeo de hoje, a pergunta foi, o que você faria com um milhão de dólares? Eu faria muita coisa. Então, esse é o nosso vídeo de hoje. Eu na rua com o repórter Higino César. Siga-nos. Batista Miranda é o seu canal. Florengola. Florengola. Ok, olha. Para quem quiser ouvir Florengola, pode pesquisar lá no Facebook. E tem um canal no Instagram, YouTube. Instagram, Florengola. YouTube, Florengola. Facebook, Florengola. Tudo Florengola. Olha, para toda a rede social, Florengola. A pesquisa lá vai encontrar a web excelentíssima. Florengola. 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 Florengola.